Oi pessoal, tudo bom? Eu tô aqui pra mostrar mais um produto do DLX Stream pra vocês, no caso é essa capinha, esse case pra celular que tem uma peculiaridade, olha só essa aqui, deixa eu colocar aqui no centro do frame cadê? Opa, tá do lado errado, olha só ele tem um tecladinho completo, vou mostrar aqui na câmera um teclado completo e ele tem também teclinhas de função do iPhone, como por exemplo, isso aqui é um Home Button tem um teclinho de Search aqui pra fazer buscas e tal eu vou conectar com o meu celular pra você ver como é que funciona tá aqui meu iPhone 4, ele funciona também com o iPhone 4S, como o formato é bem aproximado dos dois celulares então você simplesmente encaixa aqui assim, tá aqui a parte com o buraco pros controles de volume você coloca aqui assim e aperta aqui do outro lado, pronto, entrou, facinho ele tá lá, ele não fica tão mais grosso por causa disso, olha só como é que fica o tamanho dele mais ou menos vou abrir aqui pra você ver também, ó, não fica assim tão grosso quanto você talvez imagine a minha opinião seja essa talvez, porque eu tô acostumado a usar a Mophie que é uma capa que tem uma bateria embutida, então ela também é um pouquinho grande por causa disso eu tô mais acostumado a usar capas assim, grandes no iPhone mas não sei se vai ser a mesma coisa com você pra conectar o teclado no seu celular é bastante fácil, olha só tem uma chavinha aqui, você simplesmente fechar aqui tem uma chavinha aqui, vou colocar bem no meio do frame aqui, ó tem essa chavinha aqui, você liga ela, pronto, ligou vai acender uma luzinha aqui dentro agora você tem que conectar o Bluetooth teclado ao seu celular então você vem aqui no Settings, vou esconder aqui caso apareça alguma informação sensitiva aqui você vai aqui no Settings ou Ajustes, dependendo da interface do seu celular se ela estiver traduzida, você vai em Geral, aí tem Bluetooth onde que tá aqui, tá aqui Bluetooth opa, cliquei no lugar errado Bluetooth e tem o teclado aqui, é o primeiro item da lista acho que eu tenho que apertar aqui o botão pra fazer o pareamento porque ele foi desligado e eu não sei se mantém a configuração tá aí, tô fazendo o pareamento você vê que ele tá piscando aqui, ó pronto, conectou, só isso isso acontece apenas porque a bateria do teclado morreu completamente se ela, quando a bateria não tá morta é só você desligar e ligar que ele já conecta automaticamente ao Bluetooth do seu celular agora vamos testar aqui aqui o botão Home, veja só ele vai pro Home eu vou abrir aqui o bloco de notas, peraí na verdade Notes Notes, ele já aparece aqui eu vou, só esconder aqui rapidamente acho que eu acho que o arquivo que tá aberto tem algumas informações importantes aqui então tá aqui eu abri aqui o Notes vou digitar rapidamente aqui esse teclado é difícil manter ele bem assim usar o aparelho e manter o foco da câmera então me perdoem se ele estiver saindo do frame o tempo inteiro vou tentar manter ele bem aqui esse teclado é muito opa, digitar errado aqui muito bacana tá vendo opa esse teclado é muito bacana novamente você pode só fechar aqui uma coisa interessante é que quando o o celular está conectado ao teclado o tecladinho natural aqui do do iPhone ele não aparece então você vai ter que desligar ele ou então, peraí, eu acho que tem um esquema aqui agora esqueci como se faz é se você segurar a tela de função e apertar a barra de espaço o tecladinho virtual aparece mas por padrão, quando ele está conectado ao celular, o tecladinho desaparece por motivos óbvios você não precisa ter dois teclados um teclado na tela e um teclado real quando você tem esse aqui vou entrar aqui por exemplo no site do importando.net vou aqui na barra de endereços manter o... é muito difícil manter o celular bem no frame quando você está usando mas aqui eu acho que está bom importando.net você aperta aqui o enter e ele vai lá e aí está e é isso aí se você sempre gostou do seu iPhone bastante mas se como muitos usuários você achava que um tecladinho físico como o que existe em celulares Android fazia falta esse case talvez seja para você e é isso aí e aí e aí